Interrompemos nossa programação normal para avisar que amanhã, domingão de manhã, 9 horas de Brasília, mais um Garbosa 300 MKM. Sim, o grande vídeo da montagem da Garbosa, com os melhores momentos de todo o serviço da montagem, amanhã você vai conferir em primeiríssima mão. Vai matar a saudade do vídeo da Garbosa, certo? Então marca aí na sua agenda, domingo, 9 horas da manhã, mais um Garbosa 300 MKM. Sensacional. Já comecei a editar o vídeo e ficou muito legal. Tá muito top você rever todos os serviços que vocês viram com vídeos avulsos, ver um compilado dos melhores momentos. E o mais interessante, os detalhes de como foram feitos alguns serviços. Por exemplo, como foi pintada a roda livre de vermelho, aquele meinho ali do vermelho. Tudo isso você vai conferir no vídeo de amanhã. Não perca! Espero você!